Movimentação na Haas, desenvolvimento da Audi, Adranil e realmente está indo para a Aston Martin, será? E também o dilema da Red Bull, tudo isso agora. Camisetas excepcionais da Fórmula 1 de todas as equipes e pilotos você encontra na Paddock BR, Ressac F1 é o cupom que você vai utilizar para desconto e frete grátis, o link está aí na descrição, tem moletons, tem polo também e devo dizer que o pós-venda também é excepcional, tivemos aqui a primeira reclamação e o Jackson que fez a reclamação depois aqui trouxe feedback, inclusive mandou prints da conversa falando que o pós-venda foi excepcional, o problema dele foi resolvido, então além de um baixíssimo número de reclamações ainda você tem um pós-venda excepcional, tudo na Paddock BR. Tem também jogos e gift cards na Instant Gaming, o link está aí na descrição, você adquire aí vários jogos, gift cards, lançamentos, chave de Windows, tudo lá e tem links da Amazon também para você aí embaixo, beleza? E olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias do dia, lembrando que a gente sempre está falando aqui nesse período de férias de notícias e também com alguns vídeos especiais, hoje deve ter mais um vídeo especial, aquele vídeo mais longo, fique atento aqui no canal. E não, nós não vamos falar se o piloto trocou de namorada, se assumiu gay, enfim, aqui nós falamos de Fórmula 1, vamos começar com o seguinte, matéria que você confere na descrição, são todas as fontes na descrição, a Haas está aumentando em aproximadamente 10% o seu quadro de funcionários, essa informação vem com exclusividade do Motorsport e eles estão falando que essa decisão foi tomada pelo Dini Haas após os recentes resultados positivos da equipe, que ele tinha justamente feito um acordo com o Komatsu do seguinte, se você me apresentar uma performance melhor com o que nós temos hoje, com o que nós temos de estrutura e pessoal, aí eu prometo para você, nós vamos melhorar o investimento na equipe. E pelo visto dito e feito, de acordo com a matéria, será aumentado em cerca de 10%, lembrando também que a Haas tem hoje um quadro aproximado de 300 funcionários no total, é uma equipe bem pequenininha que tem pouquíssimos funcionários. Ainda assim, é uma boa notícia para a Haas, começando a ter um pouco mais de investimento, eu fico feliz de ver isso e quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Audi, nós temos duas notícias interessantes. A primeira é uma obviedade, mas que é relembrada pela Automotor 1 Sport, de que o resultado recente da Salbe, na verdade, acaba sendo bom para a Audi, porque eles têm mais tempo de desenvolvimento e também simulações para fazer com esse novo projeto. Isso vai também para 2026, tá? Então, se eles continuarem assim em 2025, terão todo esse tempo e todo esse recurso para 2026 também, o que acaba sendo excelente. Então, aquilo que é ruim hoje pode ser um tronfo para a Audi estar tendo uma estreia mais digna na Fórmula 1, e eu digo mais digna porque os rumores são bem ruins vindos lá da Audi, e isso nos leva à segunda notícia sobre a Audi, de que a bagunça lá estava tanta que, inclusive, mudaram de última hora quem seria contratado na equipe. O Andrea Seidel estava negociando com o Mike Crack, e Binotto, antes mesmo de assinar o contrato com a Audi, já estava conversando com o Jonathan Wheatley, que, como sabemos, foi contratado no final das contas. Então, a Audi já estava uma bagunça com contratação sendo feita antes mesmo da demissão do outro cara, do Binotto assinar e tudo mais, mas as coisas já estavam andando, o que chama a atenção. O projeto Audi, pelo visto, está, sim, um pouquinho bagunçado e talvez esteja tão atrasado quanto falam, o que não é legal, temos expectativas em relação à Audi, mas também devo avisar você, seja fã novo ou fã mais velho de Fórmula 1, que, muito provavelmente, a Audi não vai começar bem nesse regulamento de 26. Ela deve passar a ser uma equipe mais competitiva no outro regulamento, lá de 29 ou 30, então não tenha muita esperança em cima da Audi neste momento, ok? Espere uma equipe ali que, se ela estiver brigando no mesmo nível que a Sauber está brigando hoje, ou talvez um pouquinho melhor, já é lucro, tá? Porque as outras equipes estão muito à frente, principalmente o pessoal com motores também, que desenvolve motor, já deve estar muito à frente da Audi. Mas quero saber as suas expectativas sobre a Audi aí nos comentários. Agora vamos para duas notícias bem importantes. A primeira é sobre a Aston Martin envolvendo Adrian Newey. De acordo com a matéria que você confere no Planet F1, aquele rumor de que o Newey assinaria com a Aston Martin, que eu trouxe para vocês aqui recentemente, estaria sendo confirmado, e seria uma questão de pouco tempo para ser confirmado oficialmente pela Aston Martin. Então, na matéria você vê o seguinte, que Newey realmente assinou um contrato na casa dos 100 milhões com a Aston Martin, e o detalhe importante aqui, que inclusive vai também na linha daquilo que falamos sobre do porquê ele recusar a Ferrari. Ele teria uma liberdade muito grande, uma influência muito grande nas decisões técnicas da equipe, ok? Então, aquilo que a Ferrari teria negado ao Adrian Newey, lembrando que tudo isso é rumor enquanto não é confirmado, mas a Ferrari teria negado através do Frederico Vassor esse poder ao Adrian Newey, porque o Vassor entende que esse é um poder que só ele deve ter, a Aston Martin estaria entregando ao Adrian Newey. Ele teria um poder muito grande nas decisões técnicas, e isso deve incluir quem entra e quem sai, quem é contratado, quem é demitido, que é um poder que geralmente fica com o chefe de equipe mesmo. Então, eles estariam abrindo mão do chefe de equipe para dar esse poder ao Adrian Newey. A ideia é dar carta branca ao mago da aerodinâmica para que ele desenvolva o seu trabalho, ainda mais que ele é um cara que não deve ter mais 10, 15 anos de Fórmula 1. Ele provavelmente vai se aposentar em breve. Esse em breve deve ser aí, quem sabe, no próximo regulamento. O Newey já está com uma idade avançada, ele mesmo já fala mais em descansar mais, não quer ficar viajando tanto, não quer ficar trabalhando muito longe, etc. Então, a aposentadoria dele não está tão longe assim. A Aston Martin vai querer extrair o máximo possível dele agora para justamente ter mais chances de bons resultados e também ensinar a equipe, ensinar os seus profissionais toda a lógica, a mentalidade de Adrian Newey para que futuramente consigam exercer com excelência. Basicamente o que a Red Bull busca fazer. Ela teve o Adrian Newey por 20 anos, basicamente, praticamente, e espera que tenha aprendido com ele, que os seus funcionários atuais consigam desenvolver o seu carro da mesma forma que o Newey. E aí, gostou da notícia? Vamos esperar a confirmação, trate como um rumor, mas por enquanto essa é a notícia que ganha força, que Newey realmente assinou com a Aston Martin. Por último, mas não menos importante, nós temos então a notícia sobre a Red Bull. Ela vem lá do The Race e a Red Bull estaria com um dilema. Qual seria esse dilema? Manter o conceito atual para 2025 e correr o risco de ser engolido pelas rivais, já que as rivais estão apresentando uma taxa de crescimento superior à Red Bull, ou arriscar uma completa revolução no seu conceito, e com isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Você tem aí ambos os extremos como possibilidades. A lógica é aquela que já falei para vocês há algum tempo, dificilmente alguma equipe de topo vai arriscar alguma coisa, e na verdade nem as pequenas deveriam arriscar muito, porque os recursos estão indo para 2026. O desenvolvimento do carro em si começa em 1º de janeiro, mas a alocação de recursos já começou, inclusive é dito na matéria que a própria Red Bull já iniciou essa brincadeira de tudo aquilo que pode ser realocado para 2026, eles já estão realocando. Então a ideia é ter um carro confiável e que opera numa margem maior, numa janela maior, com bom rendimento, sem prejudicar o desenvolvimento de 2026. Todo mundo vai estar olhando para 2026, 2025 deve ser um ano de poucas atualizações ou de pouco desenvolvimento técnico, 26 é o foco de todo mundo. Então esse é o grande dilema da Red Bull no momento, é um dilema muito válido porque uma equipe que até o início de 2024 era vista como imbatível tanto para 24 como 25, viu ser pulverizada essa vantagem na pista e nos pontos ela está caindo aos poucos, principalmente no Campeonato de Construtores. Além disso, a performance real da Red Bull estaria um pouco abaixo da performance teórica que eles estavam buscando, então o carro não está performando da forma que gostariam. Vamos acompanhar todo o caso da Red Bull, eu quero saber também a sua expectativa e opinião sobre a Red Bull aí nos comentários, lembrando que hoje mais tarde devemos ter mais um vídeo especial. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado!